Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês, mais uma vez com GameRide pra mais uma jogatina. Galera, mais uma tunagem no nosso canal, mais uma personalização de mais uma máquina de duas rodas. E é isso aí. Agradecer a todos vocês inscritos, muito obrigado. Sempre é por vocês que a gente trabalha cada vez mais pro canal melhorar. A gente que eu falo é eu e vocês, né? Porque com os comentários, com os likes, com os compartilhamentos, é isso que faz o canal crescer cada vez mais. Então é isso aí galera, vamos lá. Mais um dia aqui no Ride. Vamos aqui dar uma espiada na concessionária. Tô com pouco créditos em dinheiro, mano. Tô ficando pobre. Tô com muita moto na garagem. Vamos ter que vender alguma coisa aí e fazer um dinheiro aí, mano. Vamos ter que correr várias corridas aí, né? Pra gente ficar com um pouquinho de dinheiro no nosso banco aí. Então vamos lá. Galera, um inscrito pediu, vou falar o nome dele aqui pra vocês. O Avral. Mano, ele pediu uma Trump 10,50, mas não tem, cara. Nem sei se esse modelo de moto existe, pra te falar a verdade, mano. Depois eu vou dar uma pesquisada no Google aí. Eu nunca ouvi falar. Temos a Street, a Speed. Temos a Daytona 675, né? 675R. E a 955i, mano. Então, como eu nunca personalizei, já personalizei, né? Na verdade, a Street. Hoje eu vou pegar uma carenada. Vou pegar a Daytona, mano. 675R. Beleza? Temos apenas uma cor, que é a branca. Vamos lá gastar aqui 17 em CR. Olha, deu um baque grande, hein, mano? Uma moto britânica, né? Modelo top aí. Se eu não me engano, acho que ela é 3 cilindros, né, mano? Não dei uma olhada nas configurações aí. Mas eu acho que ela é 3 cilindros. Então, vamos lá. Vamos personalizar, cara. Vamos começar aqui a nossa personalização. Vamos com o motor. É isso mesmo, galera. Força máxima 128. Um torque máximo de 74. 675 cilindrada. 3 cilindros. 169 quilos, mano. Então, vamos lá. Fúria. Fúria. Aí, esse é uma unidade de controle, né, da moto aí. Fundamental aquela peça na moto. Galera, arrumei a Z1000, tá? Arrumei a Z1000. Ficou caro pra cacete. Tem que agradecer a Deus, primeiramente. Por quê? Galera, a moto, né, ela tem um regulador de voltagem. Que os comandos eletrônicos, o sistema eletrônico, né, a parte eletrônica, né, a parte elétrica, ela trabalha em 12 volts, cara. O que que tava acontecendo? A minha, ela tava ultrapassando. Ela tava jogando 19. Né, então eu poderia ter queimado a ECU, poderia ter queimado o painel, queimado tudo, cara. Graças a Deus, não queimou. Só deu problema na ECU, no regulador e a bateria, mano. E os dois farol, né? O farol de alto e o farol de baixa. Graças a Deus, só foi isso. Não ficou barato. Tá? Não vou divulgar o valor também. Com certeza é a minha mecânica que eu confio, né, que é no tato. E é isso aí, a moto tá de pé novamente. Então vamos lá, galera. Olha esse escape, mano. Olha isso. Olha esse Akraprovik, cara. 2.500 CR. Top demais, mano. Que lindo. Caraca. Morou, vamos pôr ele. Então vamos lá. Transmissão que vocês já conhecem, né? Não preciso ficar explicando muito. Que vocês já sabem. Esses acessórios aqui não alteram muito na moto ali. É só em termos de aceleração. Essas partes de frenagem, velocidade final, condução. Né? Que a gente, tipo, dele feito pelo motor, a gente já fez. Então vamos lá. Freio e suspensão. Pastilha de freio. Já vai largando aquele like cabuloso. Aquele like monstro. Vou colocar uma dourada, mano. A gente tá fazendo em cima do dourado, ó. Olha que louca. Né? Douradão. Vamos fazer essa aqui chave, mano. Vamos fazer ela chave. Pagulho e vermelho, cara. Pra combinar. Vamos fazer ela chavosa, né, mano. Pra combinar com o quadro lá, né? Na traseira. Aqui, galera, tem a dourada. E temos a preta, cara. A preta fica louca também, hein? Mas a gente já fez com algumas motos pretas aí. Vamos colocar a dourada mesmo. Meu dinheiro tá acabando. Olha lá. Aqui a gente já... Vai ter que fazer umas corridas monstras aí, mano. Tô vendo aqui. Vamos ter que pegar firme. Corridas. Pra recuperar essa grana aí, cara. Vamos lá. Pulei o retrovisor. Vamos retirar, né, mano. Moto de pista. Agora tem que ser esportivaça. Avanço. Vamos colocar... Que cor, hein, moleque? Vermelho também. Show. Manopla. Vamos ver aqui. Vamos pôr uma dourada. Pra chavear mesmo a bagaça. E aí, cara? O que vocês acham, hein, mano? Eu acho que ficou louca, velho. Ficou maneiro. Vamos... Como eu falei, vamos chavear essa aqui, cara. Daytona 675R. Chavozaça, mano. Rodas. Vamos colocar o pneu. Espero que a grana dê, mano. Pra gente colocar um pneu top, hein. Se não... Uma roda top, né? Ó. Custa 4 mil, mano. Vamos ver uma vermelha. Vamos pegar uma vermelhona aqui. Mais fino, ó. Dourada. Vamos ver a dourada. Ah... Ficou chavosaça, hein. Ficou malandramente, mano. Vamos ver, ó. Isso aqui também ficou legal, hein. Dúvida, hein. Tô numa dúvida cruel, cara. Que dúvida, mano. Que dúvida. Eu vou... Vou alterar duas coisas aí. Tá? Eu vou deixar ela... Vou deixar ela no dourado. Dourado dura que não tá um dourado feio, cara. Vamos ver isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Sei lá, moleque. Cortina branca, hein. Cortina brancona. Muito mais pá. Então, vamos lá. Eu vou trocar... O manete. Vermelho ali. Vou trocar o manete. Cadê o caramba do manete? Opa! Aqui é manete. Vamos lá, mano. Vamos colocar um dourado, cara. Dourado, dourado, dourado. Tá aqui na mão. Tá na mão. Pronto. Aí, ó. Aí sim. Eu vou alterar também o avanço, tá? Coloquei vermelho, mano. Vamos colocar dourado. Vamos colocar dourado. A frente da nossa branquera é dourada. E eu vou alterar também... Os cabos, mano. Vou colocar o dourado. Aí, ó. Aí sim, moleque. É isso aí. Pronto. Chave. Ficou chave. Ficou louca, mano. Então, é isso aí. Tá montada a nossa Daytona 675R. Né? Moto britânica. Meio difícil de pronunciar o nome dela, né? Não vou nem tentar pra vocês não me corrigirem. Então, vamos lá, mano. Vamos escolher um circuito aqui. E fazer o teste. Vamos lá. Baba, moleque. Baba um pouco nisso, cara. Olha só, galera. Olha só. Que nave, mano. Que louca que ficou, cara. Sem dúvida. Uma das motos aí. Que eu personalizei rápido. E que me chamou a atenção. E que vai ficar na minha coleção especial, cara. Mano. Ficou muito louca, galera. Apesar de ter várias cores, né? Dourado, branco e vermelho. Eu acho que ficou um charme especial aí, galera. Com esse escapamento Akraprovik. Olha só isso. Desenvolvido certinho pro chassis, né? Acompanhando a carenagem. A frente ficou muito louca no dourado, né? Ficou show de bola mesmo, galera. Curti demais. A nossa Daytona 675R. Britânica de três cilindros, moleque. Inacreditável, hein? Então vamos lá. Vamos fazer o teste agora. Dessa super máquina. Dessa super esportiva. Vamos lá, maluco. Peguei um circuito longo. Um circuito top. Um dos meus prediletos, tá? Esse circuito aqui. Caprichei mesmo, galera. Circuito muito louco, mano. Então vamos lá. Três cilindros, mano. Caraca, mano. Que nave, moleque. Vamos lá. Vamos fazer o teste, então. Caraca, mano. Que essa moto amarela aí. Bagulho tá bom, bugadão. Cê é louco, tio. Caraca. Bom. Mas já, mano. Que isso? Que isso, moleque? 227, mano. Cê é louco? É uma carenada, cara. XJ6 dá 227, mano. Nanky de 600, quatro cilindros. Ó, a reaceleração dela é perfeita, hein? Vamos lá. Circuito bem longo. Bem largo também. MV Agusta na cola. MV Agusta na cola. Limitando. Opa, opa. Eita. Caraca, mano. Enxame de MV Agusta. Cê é louco. Olha isso. A reaceleração dela é surpreendente, mano. Vamos lá. Assumimos a primeira colocação. O que eu gosto, mano, de motos de dois, três cilindros, é que a reaceleração, pra você que nem a de uma curva, ó. Você fazendo uma curva, quando você volta a acelerar, ela responde rápido, cara. Ela é rápida. Cê entendeu? Circuito cabuloso esse, hein, mano? Não me lembro o nome, tá? Mas é sempre quando eu quero testar uma moto, no máximo mesmo, eu jogo nesse circuito. E não é todos os estilos de moto que a gente consegue jogar nesse circuito, viu, galera? Nanky de pelo menos eu nunca consegui. Eu não sei. Não tem. Posso estar enganado, mas não tem. Então vamos lá. Reta. Top speed, vai. Isso aí, mano, 227, galera. Eu achei que dava mais, hein? Caraca, velho. Vamos pra câmera no painel. O painel dela é chave. O painel dela é monstro. Cortando o giro, limitando a sexta marcha pra vocês, rapaziada. Vamos lá. Abrimos uma longa diferença entre o segundo colocado. Então a gente pode curtir bastante aí a moto e o circuito. Vamos lá. Empinadinha, grauzinho monstro. Curva A200. Vai, limitando. Se tem uma reta, nós limita, mano. Se tem uma reta, nós dá o top speed. Não vou nem precisar fazer top speed dessa moto no deserto de sal. Dessa vez a gente vai pular o top speed, hein, mano? Vou começar também a gravar, galera. A gente sempre tá trazendo vídeos novos aí com motos diferentes. Moto que a gente nunca trouxe no canal. Mas a gente teve uma ideia boa, uma ideia sinistra. Do que, Johnny? Opa! Pegamos um pouquinho da parte azul ali. Eita! Esse pedacinho aqui é cabuloso. Vou trazer as motos que a gente já personalizou, né? Mais corridas com ela, mano. Umas duas, três corridas aí em cada vídeo. Né? Porque sempre a gente faz uma corrida e um top speed. Então vou trazer mais corridas aí. Com as motos que a gente já personalizou. O que a gente pode fazer também é alterar alguma coisa na cor, né? Bom, vamos lá. Se vocês gostaram dessa... Dessa nova... Desse novo modelo que eu vou fazer os vídeos aí. Trazendo os modelos antigos personalizados. Comentem aí. Deixa aquele like, beleza? Então vamos lá. Vamos voltar pra moto, mano. Caraca, hein? Abriu uma distância sinistra, hein? Distância monstra. Vamos lá, vamos empinar, vai. A retona empinada, hein, moleque. Porque nós é reis. Ha, ha, ha. Vamos lá, curvinha esquerda. Direita. Calma, filha. Calma, filha. Última volta, hein, galera. Circuito... Louco. Se vocês curtiram esse circuito, se você quer que eu traga mais motos... Super esportivas... Deixa nos comentários. Deixei vocês curtirem aí o... Corte de giro, né? Daytona 675R. Cabulosa, mano. Macacão top, da Enese. Capacete AGV. Bota CID. Top, hein? Curti demais. Uma pena que não é uma moto muito forte, né? É... Lógico que essa categoria que a gente tá correndo aqui, né? Três cilindros. Se fosse aí... Disputar com outras motos, a gente ia passar apertado, cara. Por exemplo, uma CBR, né? 600 Rapsol. Opa! A gente ia passar tomando couro aqui, geral, mano. Então, vamos lá. Linha de chegada. Vamos chegar no painel. Daquele jeito que vocês gostam. No grau. No grauzinho. Ah! Caraca! Eu fiquei com medo, mano, de bater no muro. Né? Porque tinha uma pequena curva no final do circuito. É... Então, não deu pra chegar no grau. Mas tá ótimo. Show, mano. Daytona 675R. Top Speed 227, né? 227. Vamos lá pra mais uma corrida. Como a gente não vai fazer o Top Speed, vamos pra mais um circuito aqui. Vamos lá. Pronto, galera. Já estamos aqui pra mais uma corrida de Daytona 675R, moleque. Então, vamos lá. Três cilindros britânicos aí. Chave, hein? Vamos lá. Vamos ver a arrancada. Ó! Guai! Vamos lá. Vamos lá. Nas curvas, ela é monstra, mano. Ela não tem muita potência na reta. Mas nas curvas, olha aí, ó. Assumindo já logo a primeira colocação. Fazendo um pouquinho de trilha com ela. Uou! Foi muito bom essa curva, hein? Escapadinha. Olha lá na reta, ó. Olha na reta. Olha as MV na gusta na reta, mano. Olha as MV na gusta na reta, mano. Vamos nas curvas agora, ó. Ó, nas curvas. Vai, moleque. Nas curvas é nóis que brilha, mano. Ai! Quase! Uh! Caraca, mano. Quase tomamos o chão monstra, hein? Vamos lá. Vamos empolgar. Vamos empolgar com as curvas. Tchau. Eita. Aqui, essa parte aqui é um pouquinho cabulosa. Partinha meio apertada ali, uma curvinha meio sinistra. Bem lenta. Vamos lá. Reta. Abriu uma diferença boa, né? Vamos lá. Vamos ver. Cortando giro. Novo recorde de tempo da pista. Deitona 675R. Deitona 675R. Vamos lá. Vamos lá. Empinadinha. Se tem reta, tem empinada, hein? Opa, 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 opa. Tamo bagunçando, mano. Tamo curtindo pra caraca a moto, velho. Zoando geral aí, hein? Aquela reta nervosa. Vamos ver. Eita. É pro outro lado, mano. Esqueci. Eu virei a câmera, então é o sentido ao contrário. Dessa vez não deu boi, não, né? Não deu boi pra MV, não, cara. Não deu. Vamos lá. Vai. Tamo chegando naquele pedacinho cabuloso lá, hein? Vamos fazer ele perfeito. Chegamos, chegamos. Vai. Ó, esquerda. Direita. Isso aí, moleque. Pegou todo mundo pra trás. Vai, bora. Vai, bora. Reta. Câmera no painel. Vai. Top speed. Abaixa na bolha. Vai. Mão no fundo, velho. Mão no fundo. Última volta. Câmera no painel. Câmera nervosa. Primeira colocação. Já logo na primeira volta. Não deu pra ninguém. Quem tiver o ride aí, ó. Pode jogar, que é uma moto fácil de pilotar. Vocês viram que eu baguncei bastante na volta anterior. Pode abusar dela, mano. Pode abusar, que isso aqui tem estabilidade. Nas curvas, ela dança. Na reta, ela peida. Ela chora. Na reta, é isso mesmo, velho. Vamos lá. Caraca, mano. Saiu de traseira ou de frente na grama, velho. Vamos lá. Beleza. Recuperamos. Aquele tempo que a gente abriu. Morreu. Não tem mais. Sem erros agora, no finalzinho. Eita. Eu disse sem erro, mano. Eu disse sem erro. É, sem erro. Sem erro. Sem bagunçar. Olha aí, no meio da grama. Fudeu, fudeu. A reta MV vai engolir nós, cara. Linha de chegada. MV tá se aproximando. Ah, não. Olha, não. Uhul. Uhul. Mano, se tivesse mais 10 metros, a linha de chegada de distância era pau. Era pau na Daytona. Então é isso aí, galera. Demais. Sensacional. Tô muito feliz. Foi divertido. Obrigado a você. Deixa aquele like. Compartilha aí. Se quiser mais alguma moto aí, deixa nos comentários. Motos existentes aí no jogo, tá? É, e é isso aí. Tamo junto. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Valeu.